É que ela faz acrobacia, que piranha radical Ela faz acrobacia, que piranha radical Escuregou, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Escuregou, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Escuregou, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Vai jogando o rabo, fica de lado, de lado, de quatro Vai jogando o rabo, fica de lado, de lado, de quatro Vai jogando o rabo, vai jogando o rabo Vai jogando o rabo, vai jogando o rabo É a camisa 10 aí pra ele, porque ele... É que ela faz acrobacia, que piranha radical Ela faz acrobacia, que piranha radical Escuregou, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Escuregou, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Rico, ego, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Rico, ego, sentou, gritou na minha piroca, deu mortal Vai jogando o rabo, vai jogando o rabo 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 É a camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Aê DJ Caduz, aê DJ Fumi Horace Nenhum futuro esperava Aê DJ Caduz, aê DJ Caduz, aê DJ Caduz